Olá, meus amores! Hoje é que eu passo nas redes sociais para conversar um pouco sobre uma parte mais técnica da nossa língua portuguesa. Várias pessoas me pediram para que eu falasse um pouco sobre o sujeito indeterminado, que é um tipo de sujeito que sempre aparece em provas, quer seja em prova de colégio, quer seja em prova de concurso público, mas ele sempre aparece aí nos testes de língua portuguesa. Beleza? Primeiramente, vamos identificar ou saber o que é o sujeito indeterminado. Observe, eu tenho uma definição aqui do sujeito indeterminado, em que eu digo que o sujeito indeterminado aparece quando não se deseja ou não se consegue determinar, identificar o autor da ação verbal. Portanto, o que torna indeterminado o sujeito é a intenção ou a situação do falante, que não sabe, preste atenção, ou não quer individuar, precisar apontar o agente, o autor da ação verbal. Isso está na minha gramática, nova gramática da língua portuguesa, na página 421. Pois bem, por que eu estou falando isso? Para que você não confunda o que é o sujeito indeterminado, por exemplo, com a chamada oração sem sujeito, ou que alguns autores gostam de sujeito inexistente. Uma coisa é não existir, é não ter, a outra é existir. O sujeito indeterminado existe, apenas não se pode, não se quer, não se consegue identificar o autor da ação verbal. Por outro lado, ele também não se confunde com o sujeito oculto. Ambos são sujeitos implícitos, mas eu não posso confundir. O sujeito oculto, também chamado de desinencial, elíptico ou latente, ele é um sujeito que é perceptível pela terminação verbal, pela desinência verbal. Quando eu digo falaste, eu percebo que o sujeito és tu. Quando eu digo compramos, eu percebo que o sujeito é nós. Com o sujeito indeterminado, isso não acontece, porque, como eu disse, ou eu não sei, ou eu não quero identificar o autor da ação verbal. Ele existe, mas eu não consigo. Muito bem, a gramática normativa padrão, ela trabalha com duas situações clássicas de indeterminação do sujeito. Neste vídeo, eu vou trabalhar com uma situação e vou chamar a sua atenção para alguns detalhes ao final. Daí, depois, em outro vídeo, eu gravo a segunda situação. Alguns autores colocam mais casos de indeterminação do sujeito, mas como a maioria trata apenas esses dois, vamos tratá-los. Vamos lá, então. Primeira situação que eu tenho de indeterminação do sujeito é aquela situação clássica, com verbos na terceira pessoa do plural. É a chamada terceira PP. Nós vamos ver isso. Sem que... Agora, observem esta parte aqui, que ela é importante. Sem que se faça nenhuma referência a substantivo, anteriormente ou posteriormente expresso. nem ao pronome pessoal do caso reto eles. Isso aqui é importantíssimo. Por quê? Porque nós vamos ao final, depois que eu passar os primeiros exemplos, chamar a sua atenção para alguns detalhes em relação a essa parte final da primeira situação do sujeito indeterminado. Então, vamos lá. Verbos na terceira pessoa do plural, sem fazer menção a substantivo, nem ao pronome do caso reto eles. Vamos lá, então. Alguns exemplos. Observem aqui. Primeiro exemplo que eu tenho aqui. Observem. Imitaram o professor de português na última aula. Observem. Verbo aqui no passado. Verbo aqui, como eu disse a vocês, na terceira PP. Na terceira pessoa do plural. E eu não tenho a identificação do praticante da ação verbal. Então, verbo na terceira PP. Olho para todo o período, não acho ninguém classifico como sujeito indeterminado. Um outro exemplo. Vão telefonar. Veja que interessante, porque eu tenho aqui agora um sujeito indeterminado. E aí, eu queria chamar a sua atenção para um detalhe. Observe para esse vão que está aqui. Vão. Vão telefonar. Formo com este vão aqui uma o quê? Converbo telefonar uma locução verbal. Portanto, eu tenho um sujeito indeterminado aqui com a formação de uma locução verbal. Então, eu observo aqui o verbo auxiliar na terceira PP. Portanto, observo para todo o período. Não tenho nenhuma referência a ninguém dessa ação verbal. Classifico como sujeito indeterminado. Mais um caso aqui. Isso é uma música. Dizem que sou louco. Está claramente aqui. Observe um verbo no presente do indicativo. E o verbo na terceira pessoa do plural. Uma coisa interessante é porque vocês vão perceber muito a existência de sujeitos indeterminados com verbos no passado. Falaram, disseram, roubaram, comeram, beberam. E eu não sei identificar quem foi. Isso é muito comum. Tenha muito cuidado que não é só o verbo no passado. Nós vimos aí verbos no presente. Eu posso usar um verbo no futuro. Irão telefonar para você. Então, preste atenção para você não bitolar achando que apenas o verbo precisa estar no passado para identificar o sujeito indeterminado. Vamos lá. Continuando aqui. Mais alguns exemplos. Observem aqui para vocês. Estão anunciando. Eu tenho novamente aqui a formação de uma locução verbal com o verbo estar no presente do indicativo. Observe o verbo aqui na terceira PP. Claramente aqui. Estão anunciando na TV um novo tratamento contra a calvície. Não sei quem está fazendo isso. Aí eu venho aqui e classifico isso como sujeito indeterminado. Agora, observe o exemplo 5. Trouxeram presentes para as crianças e eu fiquei muito feliz. Vejam que eu estou diante de um período composto. E observe que o eu que está aqui à frente, ele é sujeito. Mas ele é sujeito para quem? Para o verbo ficar. Observe que este verbo inicial aqui o trouxeram. Eu não sei quem praticou essa ação verbal. Não consigo identificar a pessoa. Verbo na terceira PP. Portanto, para este verbo aqui eu vou classificar aqui o sujeito como indeterminado. Então, preste atenção que quando houver período composto, quando houver mais de uma oração, eu classifico o sujeito de cada oração. Então, o fato de existir um sujeito na segunda oração não impede que na primeira eu tenha sujeito indeterminado. Fique muito atento a isso aí. Vamos lá. Mais um exemplo aqui. Então, vamos lá. Na rua, olhavam no... Com admiração. Está aqui. Eu não sei quem está fazendo essa ação verbal. Portanto, verbo na terceira pessoa do plural. Eu vou classificar isso como sujeito indeterminado. Agora, preste muita atenção. Tenha muito cuidado. Eu coloquei aqui cuidado com algumas situações clássicas. Observe o exemplo 1. Pediram-nos outra oportunidade os três rapazes. É muito comum as pessoas pegarem logo de cara. Veja esse verbo aqui. Pediram-nos. O cara vem aqui. Olha, perceba que o verbo se encontra onde, professor? Na terceira pessoa do plural. Mas, observem que aqui eu tenho uma estrutura em ordem inversa. E este termo que você está vendo aqui à frente, os três rapazes, eles representam o sujeito para o verbo pedir. O verbo pedir vai estar concordando aqui. E, portanto, eu não estou diante de uma situação de sujeito indeterminado. Tenha muito cuidado. Quando você pegar um verbo na terceira pessoa do plural, não vá de imediato achar que se trata de sujeito indeterminado, não. Primeiro, lembra da definição. O verbo tem que estar na terceira pessoa do plural sem que se faça menção a nenhum substantivo, nem ao pronome do caso reto eles. No caso aqui, o verbo está fazendo referência ao substantivo ali, rapazes. Portanto, eu não estou diante de um sujeito indeterminado. Eu estou diante, na verdade, aqui de um sujeito simples. Então, eu estou aqui com o sujeito simples. Vamos ver um outro exemplo aqui interessante. Observe. Cuidado. É muito comum as pessoas ou alguns alunos, quando eles se deparam com pronomes indefinidos. Observem aqui. Ninguém, alguém, achar que eles estão diante de sujeito indeterminado. Grave isso. Pronome indefinido não forma sujeito indeterminado. Ele apenas é categorizado como indefinido pela semântica dele. Mas os pronomes indefinidos podem, sim, funcionar como sujeitos simples, como é o caso aqui. Então, o que você tem aqui, quando eu digo ninguém chegou, quem foi que chegou? Ninguém. E, portanto, aqui, esse cara aqui é o sujeito. Quem chegou? Ninguém. Quem bateu a porta? Alguém. Portanto, alguém que está aqui é o sujeito. Não ache que você vai estar aqui diante de um sujeito indeterminado. Não é. Eu estou diante aqui de dois, o quê, professor? Sujeitos simples. O fato de eu ter aqui um pronome indefinido não impede que eu tenha... Aliás, não impede, não. Não é formador de sujeito indeterminado. Vamos para outro cuidado. Preste muita atenção porque é o seguinte. Em muitas situações, alguns autores negam a existência de sujeito indeterminado. Preste atenção nesses dois verbos aqui. Latiram e brotam. Alguns autores, como, por exemplo, o gramático José Carlos de Azeredo, ele vai dizer que, nesses casos aqui, eu não tenho sujeito indeterminado. Na gramática dele, ele vai dizer que a indeterminação do sujeito se refere à pessoa, à gente. Quando eu digo latiram, a semântica do verbo não permite que eu tenha sujeito indeterminado. Porque ele vai dizer que latiram aí, vá buscar no contexto que você vai encontrar que é cachorro. Então, eu estou diante de um sujeito, para o gramático. Um sujeito oculto, contextual. A mesma forma, aqui com o brotam. Porque ele vai dizer que, quando eu tenho aqui, latiram aqui, só podem ser o quê? Cães, né? Só podem ser cães. Quando ele diz assim, brotam aqui, ele vai dizer, ó, só podem ser árvores, plantas. Portanto, vá atrás do contexto e que você vai encontrar, vai se deparar provavelmente com uma situação de sujeito oculto. E, para terminar, observe o diálogo, né? O que fazem eles? Aí, observe a segunda frase. Falam mal de Maria. Cuidado, por quê? Porque aqui, eu estou diante de um verbo que se encontra na terceira pessoa do plural, mas vejam que, pelo contexto, o verbo está se referindo a quem? Ao pronome da terceira pessoa a eles. Portanto, o sujeito aqui de falam, na verdade, na verdade, é o sujeito oculto e é o pronome eles. Portanto, preste muito bem atenção. Para esta primeira situação de indeterminação do sujeito, você precisa ter todos esses cuidados. Verbo na terceira pessoa do plural. Bacana, mas fique atento para você não escorregar nesses detalhes aí. É isso aí. Avisa os amigos. Curta aqui nossas redes sociais. Um grande abraço. Obrigado. 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 Obrigado.